Pão de pão, 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 pão de batata é bom, pão, 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 pão de batata é muito bom. E aí, seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biano Beteiro. E hoje, gente, estamos aqui para mais um episódio da nossa série do Noob ao Pro no Saber Simulator. Será que o Biano vai dar mais um rebirt hoje e comprar mais uma nova classe? Sei não, hein? Vamos dar uma olhadinha? Para ser bem sincero com vocês, eu não faço ideia se vai dar mesmo, galera, mas vamos tentar, né? Não custa nada. Vamos ver aqui, server 150, tem duas pessoas, vamos clicar para frente, para frente. Ó, o Dudu, está em um server com três pessoas. Voltar para trás aqui, vamos pegar um server com duas pessoas mesmo. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo achar alguém muito famoso agora, vai que eu consigo, né? Imagina se eu consigo achar um youtuber famosão aqui da Galáxia, um desses mais fortes do mundo aí? Seria da hora, né? Vamos ver se a gente acha uma skin muito louca aqui, de alguém para a gente seguir. Deixa eu ver. Esse daqui, ó, o mais forte do mundo tem uma skin dessa. Será possível que eu vou encontrar ele? Vai saber, né, gente? Vamos lá, vamos colocar o nosso fone da Galáxia. Ups! E vamos ver se a gente vai conseguir achar alguém muito forte aqui. Não, não achei alguém forte, porque se eu tivesse, se fosse ele mesmo, seria mais forte do que eu, é claro. E tem outra pessoa, Demigod aqui, e outro Overlord aqui no server. Eu vou logo vendendo, porque eu tô curioso pra saber se vai dar certo ou não. Então vamos chegar aqui. 65D! Gente, eu acho que passou... Não. Acho que tá longe de conseguir, na verdade. Deixa eu ver. Se eu não me engano, custava... Não faço ideia. 400 e pouco? Sei lá, deixa eu dar uma olhada aqui. 60... Caraca, galera! Cara, custa 63, eu juntei 65. Não, não dá pra acreditar. Nunca mais uma dessa, gente. Nunca mais uma dessa. Eu não posso nem fazer muito barulho. O Rafa tá dormindo aqui do meu lado. Mas também já tá na hora dele acordar, já. Então não tem problema eu acordar ele, porque já tá na hora. Né, Rafinha? Tá cuidando, amor? Meu lindo! Meu Deus, tá acordando. Eu vou direto comprar, né, gente? Porque agora eu vou ser arcangel. Você é louco, gente? Eu tô aproveitando muito essa semana de três vezes força. Eu tô farmando o tempo todo, gente. Agora eu sou o arcangel. Que beleza, meus amigos. A próxima classe é white. Peraí, vovó. White? Sei lá. White é a próxima classe aqui. Custa 3, u. Beleza. Agora o que a gente vai fazer, meus amigos? O que a gente vai fazer? Vamos clicar e vender, 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 clicar e vender. Eu ainda vou gastar um pouco das minhas 15 bilhões de coroas. Se vocês repararem, eu tenho 15 bilhões de coroas. Se você olhar bem, aqui no canto eu tenho 15 bilhões de coroas, meus amigos. Tô ricão das coroas. Teve jeito que perguntou, Biano, como que você faz pra pegar tanta coroa igual você tá pegando? Eu já mostrei no vídeo lá como pegar milhões de coroas, né? Acho que foi isso o vídeo. Pra quem não viu ainda, dá uma olhadinha. Logo no começo do vídeo já apareceu assim, Cyber Simulator, Roblox, alguma coisa assim. Que é a playlist do Nobel Pro desde o zero lá. E eu mostrei como fazer pra ganhar muitas coroas. uns três vídeos atrás desse daqui. Três ou quatro, mais ou menos. E, gente, o negócio funciona. Teve um menino que falou que não consegue fazer daquele jeito. Não consegue porque não tá farmando, então, filho. Porque o negócio funciona. É só você ir pegar todas as bandeiras, fazer aquilo que eu mostrei pra vocês lá. Que não tem erro. Vocês vão conseguir muitas coroas aqui no jogo. Demais. Tem alguém falando no chat? Deixa eu ver se é inscrito. Não é só o menino perguntando. Tá, mandando alguém sair do server e dizendo pra não pegar as bandeiras dele. Eu não tô afim de pegar as bandeiras dele, então tá de boa. Baca. É o Baca. É o Baca. É ele mesmo. Não tô afim de pegar tuas bandeiras não, filho. Só tô afim de fazer meu vídeo agora. Depois que eu terminar o vídeo, eu pego pra deixar farmando. Porque daí eu vou... Eu vou farmar pra próxima classe, né, gente? Ixi. Tô postando uma classe por dia. Quem sabe eu consigo trazer a próxima classe amanhã já. Vai saber. Vamos upgrade-ar agora aqui. Comprar mais espadas. Comprar mais DNAs. Teve gente que comentou, assim, no meu último vídeo, que eu falei que não valia a pena comprar mais patches, né? Galera, varia muito de opinião, assim. É complicado, porque eu tenho opções nessa vida. Hoje já é quarta-feira. Daqui três dias o jogo vai atualizar e vai lançar mais patches. Então, o que fazer da minha vida, sabe? Gastar tudo minhas coroas com esse ovo aí e ficar um pouquinho mais forte? Ou guardar minhas coroas pro próximo ovo e comprar patches bem melhores? Assim que lançar a atualização, já ter dinheiro, já ter coroas pra comprar patches bem melhores. Varia muito de opinião, sabe? Ou gastar em aura. No momento, eu acho que eu vou comprar alguma aura ali. Não, acho que é 40 bilhões a próxima aura, né? Deixa eu dar uma olhada. Mas acho que eu nem tenho dinheiro pra próxima aura. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A próxima aura. É a aura do peido. Que é 4 bilhões. E eu achei muito. Lembra, galera? Eu achei que era 40. Eu vou comprar a aura do peido. Você é louco? Peidei. 12 bilhões a próxima. Se marcado até pra comprar a próxima. Arce ardente. Ou não? Vou guardar umas coroas aí. Vou guardar. Vou guardar umas coroas pra próxima atualização. A não ser que eu consiga farmar muita coroa. Mas acho que eu vou conseguir farmar sim. Porque não é difícil não, gente. Imagina. Dá pra conseguir muita coroa. De um dia pro outro, eu consegui 16 bilhões de coroas. E lembrando, galera, essa série aqui, como sempre, é uma série do Nubel Pro, começando do zero, sem gastar nada. Nada. Zero Robux. Eu não posso gastar nenhum Robux no jogo. Tanto se eu vier na loja aqui mostrar pra vocês, eu não tenho nenhuma Game Pass. Olha só. Nenhuma, 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 nada. Se liga. Não tenho nenhuma Game Pass. Eu não compro nada de moeda. Não compro nada de coroa. Não compro nada de boost. No próximo vídeo, eu vou começar ele mostrando pra vocês como eu nunca comprei nada aqui no jogo na conta da Simone. Teve gente que falou assim, ai, por que que você tem 900 Robux? Ué, filho, porque eu tenho. O fato de eu fazer uma série sem gastar nada de Robux, não quer dizer que eu não posso ter Robux, filho. É porque nós somos Video Stars, como vocês sabem. E o Roblox dá pra gente Robux todos os meses, pra gente fazer vídeos. E não dá pra nada os Robux que eles dão, porque a gente gasta tudinho lá no canal do Dudu e vocês sabem disso, né? Pera aí, eu tô com 5 quintilhões de espaço. Eu vou dar mais um buial aqui. É aquele esquema, galera. A gente dá buial nos DNAs até chegar ao ponto igual tá agora. Olha só qual o ponto que nós chegamos aqui. Agora é difícil de encher o meu inventário. Vai demorar um tempão. Então, eu paro de dar buial nos DNAs agora. Agora eu dou DNA... Agora eu dou DNA só no buial. Agora eu dou buial só nas espadas, beleza, gente? É isso que eu vou fazer a partir de agora. Meus amigos lindos, agora eu me tornei um arcangel peidorreiro. Porque eu sou arcangel e comprei a aura do peido. O negócio é doido, gente. O arcangel peidorreiro. Então tá bom, né? Gente, Deus abençoe que esse tio começa... Mano, eu tô muito fora da casinha. Eu não sei o que eu tô falando, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe que esse tio começa até o final. Valeu, até mais e tchau! Gente, eu tô muito fora da casinha. Né, Rafa? Papai tá doidão, filho? Falando tudo errado. Tá. A Rafinha tá toda acordadinha agora. Valeu, gente. Fica com Deus. Errou! Esse começa até o meio do arcangel. E aí, João? Que foi, filho? Meu Deus, o que é lindão? João Vitor 281206. Oi, filho. Tudo bom? Te amo, tá? Me dá Robux. Tchau, tchau.